Nesse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre o britador de mandíbulas, então vamos procurar aqui o conteúdo sobre ele É um tipo de britador que é muito utilizado, cadê o britador de mandíbulas? Tá aqui Então vamos ver aqui um pouquinho sobre o funcionamento desse britador que é bem interessante, tá? Aqui a gente já tá dentro da plataforma especialista, tá bom? Então a gente já tem acesso ao britador, então vamos abrir aqui a tela Colocar em tela cheia pra facilitar o nosso entendimento aí Como que esse britador aqui opera, pessoal? O material, ele vai ser inserido nessa condição aqui, né? Na parte superior do britador E essa placa interna, ela vai fazer esse movimento De vai e vem aqui, tá? De ida e volta pra poder tá fazendo a abritagem do material A quebra do material, tá? É muito importante a gente entender também Como que ocorre o ajuste entre as placas, né? Então a gente sabe que o material ele vai entrar por aqui Ele entra nessa região, tá? E o que determina qual a dimensão que o material vai sair É essa distância aqui, ó Tá bom? Então esse ajuste aqui é o que vai determinar A granulometria que o material vai sair após o processo de britagem Tá? Então na medida que o material entra aqui Ele vai ser pressionado contra essas placas Ele vai ser pressionado contra essas placas E essa distância aqui que vai dizer Qual que é a granulometria que o material vai sair Tá? Então se a gente precisa que o material saia com 10 milímetros, né? Vamos pegar esse exemplo Essa distância aqui, ela não pode ser maior que 10 milímetros Então ela tem que ser sempre menor que 10 milímetros, tá? É um britador que ele é muito robusto Tá bom? Um britador muito, muito utilizado aí Principalmente em plantas de mineração, tá bom? E o funcionamento dele é bem simples, tá? Aqui a gente consegue ver os componentes, né? Aqui a gente tem o britador acionado por correias Vamos virar pra cá pra olhar a parte inferior dele Aqui tem o eixo, né? Com o amortecedor pra evitar os impactos irregulares ali, né? De peça metálica E aqui a gente vê melhor, né? Como que funciona o posicionamento dele Tá bom? Então o material ele vai penetrar essa região aqui E aqui ele vai sofrer o impacto, né? Ele vai ser quebrado aqui Dessa forma o material vai sair com a gronometria Que está citada nessa distância aqui Tá bom? É uma dicasinha bem simples Então vamos pra próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau